Começou nesta segunda-feira a terceira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A imunização segue até o dia 5 de junho em 113 postos de saúde de Fortaleza e em 97 escolas municipais. A coordenadora das regionais de saúde de Fortaleza, Aline Gouveia, dá mais detalhes sobre essa nova etapa da campanha de vacinação. Nessa fase estaremos vacinando crianças acima de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência. Após o dia 17 estaremos prosseguindo com a vacinação dos demais grupos prioritários. Com isso estaremos com 113 unidades de saúde abertas e abastecidas, assim como 99 escolas da rede pública municipal. Só complementando aí a informação, a partir de segunda-feira que vem, dia 18 e até 5 de junho, o grupo prioritário para receber a vacina é formado por adultos entre 55 e 59 anos de idade e profissionais de escolas públicas e privadas. As pessoas de grupos prioritários que não foram vacinadas nas fases anteriores podem procurar os postos de saúde para serem imunizadas. Jânio Alves, para o Minuto Assembleia.